Eu sou um Fatui, vocês me respeitam? Se eu atirar na cara de vocês, mesmo sendo um Fatui, vocês me respeitam? Aparentemente não. O Healy Churros. Ele é Healy Churros. Você nem tá me vendo, né? Tem um cara... Os caras mecânicos aqui. Um cavalo mecânico ali? Nem me viram! Nossa, os caras nem me viram! Nossa! O Chude é muito malandro. O Chude é muito malandro.